A bancada Fretilin, o governo, resolve a lei de Stokai Moruk-Nebemenos. O ministério saudável resolve a lei de Stokai Moruk-Nebemenos e o hospital Sira. O Nebel responde ao atendimento da lei de Stokai Moruk-Nebemenos. Mas para sentir que a lei de Stokai Moruk-Nebemenos precisa consumir a lei de Stokai Moruk. A lei de Stokai Moruk-Nebemenos precisa consumir a lei de Stokai Moruk-Nebemenos e a lei de Stokai Moruk-Nebemenos e a lei de Stokai Moruk-Nebemenos. A lei de Stokai Moruk-Nebemenos e 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 a lei de Stokai Moruk-Nebemenos Quase, e o território de Arantoma, e o posto de saúde, e o centro de saúde, e o que acontece, não é? Além de pessoal de saúde, vamos em Moro, estou aqui em Moro, que não é? Mínimo de TVS, não é? Ouçamos que a gente não sabe. Hoje, em Raurona, os colegas, os sorins, até tinham carta, foi uma rua. Mas, agora, o orçamento ratificativo, nos 120 dias, não é comprometido para o povo, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é a razão de ser. O governo tem que... Rola posição ainda, atende a necessidade do povo, urgente, e não imediato. Ouça, não é? E a rede. Antes, o primeiro-ministro que a Raurona, o Guzmão, os declara, ou não, para o público que está. Se a autorização, vai vir a paciente, será simul receita. Os médicos, será a tua rola em Moro, e a clínica será. Mas, a situação é um rilão na altura do Encelo. Também, o governo, se dá o tal seriedade, onde resolve o problema de Estouca em Moro, e que os mais pacientes de Barac, mas que tem que sair vítima, de que só sair moro com folha em Becaro. Reportagem, Fidelino da Rozo TVA. Tocão! Tocão! Wow! mas como homem saudades nos queridos eu nge olore no bairro escola eu abc sari kacang de jubil態 para lindar eu gostei mais abc sari kacang de jubil態 tambem rica protein, no hablo hauni isim força Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma